Olá, 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 olá pessoal! Tudo bem com vocês? Espero sim. Gente, é o seguinte, hoje eu resolvi trollar o meu marido de novo, só que dessa vez eu vou fazer a trollagem, eu vou falar, eu vou fazer tipo um brigadeiro que é improvisado, né, porque eu tô sem leite condensado aqui, eu ia fazer um brigadeiro de panela mesmo, mas eu fui olhar aqui na dispensa e acabou. Eu uso tudo, faço doce todo dia, então, né, mas eu vou pegar um quadradinho de chocolate branco, vou derreter ele, como chocolate branco ele fica duro muito fácil, e aí eu vou colocar um pico de ovo maltine. Aí eu vou... Já viram aquele brigadeiro de morango, tipo coxinha de morango? Então, eu resolvi fazer coxinha, só que de alho. Tipo assim, né, ele ama alho, né, vamos ver o que ele vai achar disso. Então, se vocês quiserem ver como que vai ser, vem comigo, assista até o final. Chocolate branco. Que dó, né? Ah, pessoal, é bem mais fácil derreter ele no micro-ondas. Nossa, tá duro, faz tempo que tá na geladeira. Mas, como eu tô sem micro-ondas aqui, por enquanto, que eu deixei o meu lá em Limeira, eu vou derreter no fogo mesmo. Nossa, tá muito duro. Espero que dê certo. Vocês ouviram um somzinho de fundo, é o vizinho, tá? Porque aqui os vizinhos é tudo assim. Eu vou fazer alguns, eu vou fazer o normal. Ele tá no trabalho agora. E... Hoje, como hoje tem reunião, já já ele tá em casa. Ah, e outra, é bem mais simples comprar uma barra de chocolate daquelas menorzinhas, né? Essa aqui é a que eu tinha em casa, então eu fiz como essa mesmo. Eu vou derreter o chocolate aqui e já volto a mostrar pra vocês. Gente, tá quase derretido. É bem rápido. No banho-maria é bem rápido. Enquanto isso, eu vou descascar o alho. Servidos? Que dó. Não sei do que ele vai achar, porque ele é um alho, né? Então, eu não sei. Eu ia fazer com a cebola. Cebola do amor. Mas eu tenho a impressão que ele não vai comer. Quase que ele tá com o negócio no dente, então... Então, eu vou fazer brigadeiro de alho. Gente, o chocolate já tá derretido. Que dó, né? Estragar o chocolate branco. E, gente, o chocolate branco, ele fica duro bem rápido, então tem que ser... Tem que agilizar. Vamos tirar tudo, né? Da panela. Gente, pra ficar cor de brigadeiro, eu vou colocar... Eu acho que eu tenho o toddy aqui. O toddy é bem mais escuro. Bota aí um pouquinho de nescau aqui, agora que eu lembrei. Porque nescau, ele é bem mais... Escuro que ovo maltinho. Pra dar mais cor de brigadeiro. Hum... Hum... Muito bom. Olha, já tá ficando durinho. Já tá ficando bem durinho. É bom colocar uma quantidade um pouco grande de Nescau, pra ele ficar bem durinho. E como é chocolate branco, não vai ficar ruim, porque tá muito bom. Nescau, né? Que dózinha. Pronto, aqui já deu o ponto. Inclusive tinha que ele dar certinho aqui. Pra ficar durinho aqui, porque mais que isso, já ia ficar ruim. Mexe bem, 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 mexe, 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 mexe. Agora, pessoal, com as mãos lavadinhas e com muito amor, vamos fazer o brigadeiro. Vamos fazer um bem generoso, né? Uma quantidade bem generosa de brigadeiro. Com um pouquinho de amor. Coxinha do amor. Pessoal, eu não passei manteiga na mão, mas eu acho que pra facilitar, vocês podem passar, viu? Caso vocês queiram trollar alguém. Vou pegar um prato. Peguei uma vasilha mesmo. Vamos esconder bem o alho, né? Eu vou mandar uma mensagem pra ele falando que eu... Fiz doce aqui em casa e tal. Fiz doce aqui em casa e tal. O toquezinho final, né? Gente, se vocês gostaram do vídeo, tá? Não esqueça de dar o seu curtir, compartilhe com os amigos essa dica. Ó, eu fui passar um pouquinho de manteiga na mão, ficou bem mais fácil, tá vendo? Eu queria deixar em formatinho de coxinha. Mas eu acho que eu acho que eu não vou conseguir, vou deixar a bolinha mesmo. Agora. Vamos. Gente, não ligue, tá? Eu tô com a renite atacada, então... Hum, que brigadeirão, né? Brigadeirão. E agora eu vou colocar ele no freezer. Pra gelar rapidinho, né? Já já o tiro. Eu vou colocar ele aqui nesse negocinho aqui, pra ele não... Um pouquinho de ovo maltinho, né? Pra dar um gostinho a mais. Deixa eu colocar um pouquinho de ovo maltinho aqui. Ui, caiu muito! Ai, gente, acho que não deu muito certo essa história de... Derreter o chocolate branco, porque ele é bem oleoso. Mas eu tenho que colocar no freezer agora, aí vai dar tudo certo. Depois que ele ficar mais firminho. Meu freezer, ele gela bem rápido, então... Vai dar certo sim. Bom, foi isso, pessoal. Agora, quando ele chegar, eu continuo gravando pra vocês. E como ele é muito gordo... Mentira. Ele gosta de muita gordice, ele com certeza vai querer comer. Então, já já eu volto. Tá fácil, né, mamãe? Tá Batei em você, não é o professor? Tá pagada? Tá agorüber. Tá agor legendário. Você é louco? Você é louco, mano? Depois já sabe, né? Encorre no salão, vai colocar aqui Cadê a linha? Olha só a blusinha ali Deixa eu ver se é essa que é sua É, bota lá na roupa sua Depois vai lá no cachorro Depois do brigadeiro você vai ficar aqui Se quiser arranha, sabe? Olhando Apaga a luz aí, por favor Apaga a luz, por favor Senta aqui na pontinha, Lu Senta aí Então pra você Senta aí Me ajuda, Leandro Senta aí, vai Ai, eu toquei Ai, meu pé Togos pequenininho Ai, meu pé Dá pro gol Ai, meu pé Ai, meu pé Olha o pé dele, Leandro Tira O que foi? O que foi? O que foi? Isso morreu pela boca, cara A gente descobriu agora Aqui Ai Mãe 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 Come, filho Vamos comer Que foi? Mãe na roupa Mãe na roupa Ela botou um muito grande Que a gente não consegue, né, filho? Ai, meu pé O que a gente chama com colher, melhor Pra rolar demora muito Ó, menino Que coisa, filho Você tem que morder assim, ó Gosta com... Feitinho? Morde, morde Isso é com graça Não, vai chupar Vai morder Quanto é graça Pode chupar no chocolate Eu quero, mãe Eu quero morder Me comer, né? Deixa ele Ele é o meu Toma um pouquinho desse aqui, filho Não Não quero esse Eu quero da minha mãe Olha, Miquilo Minha do pequenininho Não Vai, Mora Ô, levantou a dor Eu quero entrar Ô, Mão, pai Tá te doendo Levantou a dor lá Eu tiro você do castigo Não Deixa o menino Não É cima, Gu Quer ficar fora do castigo? Toma um brigadeiro Não, não pode, Gu Deixa ele comer o brigadeiro, cara Eu não quero, Clitinho Eu não quero aquele negócio mesmo É pra você? É pra mim, mãe Eu não quero Não, não pode, Gu Não, não pode, Gu